Gente, dá só uma olhada, vou mostrar pra vocês, olha, aqui em volta, ainda, olha, fumegando, borbulhando, ó, a abóbora começa a soltar todinha, e aqui tá o seu doce de abóbora, tudodibom.com.br, olha só isso, mas não acaba por aqui não, sabe por quê? Ó, ela vai soltando, na hora de servir, você vai cavando cada vez mais. O segredinho final, vem comigo, o creme de leite, que você coloca aqui dentro, pensa quanta alegria daqui pra frente, gente, aqui é só alegria agora. Claro, que pra você que tá em casa, depende muito de pessoa pra pessoa, eu amo doce quente, olha a cara disso, gente, olha que loucura, ai que loucura, como diz a nossa querida Narcisa, ai que loucura esse doce, olha isso. Eu como gosto de doce quente, eu me jogo assim mesmo, se você não gostar, você espera esfriar, mas, hoje, é a prova de fogo pra minha produção, sabe por quê? Porque eu vou servir os meus amadinhos, quer ver? Deixa eu preparar aqui, que hoje todo mundo vai provar meu doce de abóbora especial, que é uma receita familiar. Vou pegar minha conchinha aqui, porque tá quentinho, porque tem que vir um pouquinho de tudo, ó, tá dando pra ver, mostra aí, olha lá, nossa, gente, é só alegria esse doce. Olha aqui, depois que ele gela, vou contar um segredo pra vocês, no dia seguinte isso aqui, então, é pra lá de bom, olha aqui, tem que pegar abóbora, né? Não deixa pra trás, não. Então, nossa, depois que gela, é só alegria, olha aqui, agora, vem comigo, quem que vem comigo, que eu vou dar uma passeada aqui pelo meu estúdio, tá todo mundo aqui com água na boca, não vai ficar um pra trás. Eu vou por partes, né? Deixa eu fazer aqui primeiro. Tá pronta, amadinho? Vem cá, hein? Tá rindo de quê? Tá rindo de quê? Vem provar. Ó, tá quente, hein? Fica esperto na vida. Tá quente. Deixa eu pegar aqui, ó. Abre o bocão, tá quente. Por que essa cara? Ó, você manda o e-mail, tudoposto, arroba, redefamilia.com.br, que eu tô dando tempinho aqui pra esfriar o moço. Tira o microfone, daí que não vai estragar o microfone. Vai, não vai essa cara não, negão. Olha lá. Deixa eu ver, olha bem, fecha, close. Tava quente. Queimou o bico, mas é bom? É? Segura aqui essa colher que eu vou pra outro. Tem gente aqui. Vem cá. Vem aqui, Claudinei, ó. Ele mesmo, tá segurando o microfone e já vai poder dar o parecer. Vamos lá, vou caprichar. Você gosta de abóbora? Mais ou menos. Não, mais ou menos não, não tem mais ou menos. Não tem mais ou menos. Pera aí. Dá assopradinha aí. Tá nervoso por quê? Vai. Prova de fogo hoje. É pra falar a verdade. Não. Não o quê? O que que é não? Ele quer mais? Ele vai ver essa coisa. Tá bom, tá bom. Não, não vai botar a colher aqui, só botou na boca. Tá bom real, tá bom real. A mãe pode fazer em casa? Tá ótimo, tá bom. Vai pedir pra mãe fazer. Você não viu o gelado, você não viu o gelado, né? Não vou ver, tá. Vem cá, você. Vem. Eu quero de todas as faixas etárias a juventude me dando. Vem cá você, Bruninho. Olha aqui. É porque essa abóbora aqui... Pouquinho. Pouquinho não. Você come tudo que tem aqui no programa, você come de montão, vai fazer pouquinho o quê? Vai. Tá quente. Tá quente. Vai. Olha lá, bocão. Fazer que nem eu faço com meu filhinho, gente. Ele é o bebê da... Ó. Vai. Pega abóbora, pega abóbora. E aí? Não sou fã de abóbora. Tá aprovado. Tá aprovado? Tá aprovado. Faltou quem? Você. Nosso querido. Tem mais. Segura aqui, Claudinei. Segura aqui. Tem outro aqui. Vem cá. Pode vir? É você. É você. Vem cá, você. Vem pra cá, menino. Vem pra cá. Vem, Claudinei. Vem junto. Fica aqui. Vem do lado de cá. Ó. Vou caprichar pra você, hein. Aqui. Esse aqui é o animal, gente. Não, fala direito, menino. Tá aprovado. Tá aprovado? Tá aprovado. E eles são... Gente, fala assim, faltou você, né, Luquinha? Luquinha bonitão, né? É a juventude do programa. Ó, Luquinha, eu vou dar nos bastidores o docinho pra você provar. Você que tá em casa, faz, sabe por quê? Porque eles tão tudo rindo da minha cara, que não tão dando conta de falar que o meu doce é bom. Agora tá falando que é bom, né? Ó, tudoposso, arroba, redefamília, ponto com, ponto BR. Faz o meu doce, manda e-mail, que aí eu vou desbancar esses meninos aqui todos da produção, viu? Beijo. Até amanhã. Espero por vocês. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri